O elevarço demorou para chegar aqui nos Estados Unidos, mas hoje é o segundo dia de neve e a coisa ainda não está bonita, viu? Para quem está com saudade da neve, aí está a neve, maior caos aqui em New England, Connecticut, muita coisa parada, e a prefeitura não está dando conta de limpar as ruas, e ainda está caindo um pouco de floca de neve no momento. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.